Nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais aí na parte prática do git, que a gente vai guardar, na verdade, o rolê, o rolê do arquivo, o estado do arquivo. A gente vai criar o nó, vai fazer o commit, vai mandar o node na história da linha do tempo. Fiz várias associações diferentes pra você no vídeo lá que eu expliquei o que é o git. Então a gente vai colocar aquele conceito agora mais na prática ainda, beleza? Então bora aqui ó, só pra relembrar, esse daqui foi a explicação ó. A gente retinha esse esquema do nó, né, de colocar a mensagem aqui especificamente no nó na nossa linha do tempo do nosso projeto. E o nosso projeto foi criado a pasta .git, que eu te mostrei ali no terminal. Inclusive vou mostrar aqui de novo ó, pra te provar aí o rolê, né? A gente tem que dar um ls aqui ó, ls não mostra, mas ls menos la vai mostrar aí o arquivo na felicidade. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui, o nosso terminal, agora sim. Então esse é o rolê que a gente vai mexer agora, a gente vai tentar guardar um arquivo só. Falar pro git que ele tem que guardar um arquivo no rolê que é a nossa index, só a nossa index, beleza? Nada além da nossa index. Então eu quero falar, adicionei a index, criei a index. Eu não sei falar index, desculpa. Esse é o rolê que a gente tem que fazer. Mas pra gente ver o estado, como que tá hoje o nosso repositório local, a gente dá um git status. Esse git status lista aí, fala pra gente tudo que tá acontecendo, né? Pode ser que esteja totalmente em inglês, ou misturado em português com inglês, se o seu sistema operacional estiver em português. Lembrando que a partir da próxima aula, o meu sistema operacional vai estar em inglês. Eu tô pegando leve aqui, mas eu quero que você já mude o seu sistema operacional pra inglês, beleza? Aí eu tô indo devagarzinho aí, a gente vai mudar. E aí essas mensagens vão mudar e vão aparecer um pouquinho diferente. Então o que ele tá falando aqui ó, tá falando que tá no ramo master. Depois a gente vai falar sobre esse ramo master. Em inglês fica branch master. Depois ele tá falando que não tem nenhum commit, né? Não tem nada aqui. Não foi feito nenhum commit. Zero commit até então. Depois tem arquivos não monitorados. Então os arquivos, eles não estão monitorados pelo git. Lembra lá sobre o arquivo seguir o git? Saber que houve uma alteração ou não? Pra gente definir na nossa linha do tempo essa alteração com uma mensagem. Todo esse rolê que eu te mostrei aqui, é isso que a gente vai fazer agora. Então esses arquivos abaixo, eles não estão monitorados. Se você procurar em inglês, vai ser one-tracked, né? Não está trackeado. A gente usa sim o termo, a gente aportuguesa as coisas em inglês, né? A gente vai dar uma zoada no inglês, né? A gente dá uma verbalizada no verbo que tá em inglês. É muito estranho, mas a gente faz isso. Então, né? A gente não tá trackeado. O rolê não está seguido, não está sendo monitorado pelo git. Nenhum deles. E repara que aí vem a maravilha do git. O git conversa com você pelo terminal. Na sequência ele fala assim ó, utilize git-ed arquivo para incluir o que será submetido. Submetido é adicionado, você vai adicionando, beleza? No momento de staged, você vai guardando no momento de estado ali, que a gente fala que está guardando a mensagem de commit para definir o ponto no nó. Então a gente vai adicionando arquivo, arquivo. Um arquivo por vez, beleza? A gente pode adicionar exatamente git-ed um nome do arquivo, git-ed outro nome do arquivo e depois ir colocando mensagens de commit ou colocando uma só no final. Então você pode adicionar todos os arquivos e colocar uma única mensagem ou adicionar um arquivo e uma mensagem. Um arquivo e uma mensagem. Lembrando que cada mensagem é um nó na árvore do seu rolê. Então é adicionado uma árvore lá na árvorezinha bonitinha, na linha do tempo, você pode chamar de árvore ou linha do tempo, tanto faz. É adicionado um nó nessa árvore, nessa linha do tempo, beleza? Então vamos voltar ali no nosso código na felicidade. Vamos aqui ó. Então eu quero adicionar, como eu havia falado pra você, a nossa index, git-ed index. Dá um tab aí que ele já completa, né? Você pode escrever só ind, aí ele já completa o rolê. E vou dar um enter. Toda vez que eu dou o comando, eu tenho o hábito de fazer assim, deu um git-ed, eu dou um git-status pra ver o que realmente eu tenho, qual que vai ser rolado aqui, o que vai acontecer. E repara, aí mudou um pouquinho. Agora a gente tem, vou dar um clear aqui só pra ficar lá em cima, ficar um pouco mais confortável. Git-status. Então depois que a gente deu um git-ed index.html, repara que aqui é assim. Tá no ramo master ainda, né? Na branch master, a gente não tem nenhum commit, mas já tem um verdinho aqui falando o rolê, ó. Mudança a serem submetidas. Que tá a serem, vai ser em algum momento, beleza? Essa é a ideia. Ele tá falando assim, ó. Utilize rm-rm-cached, nome do arquivo para não apresentar. O que significa isso? Putz, eu coloquei sem querer esse arquivo. Eu quero remover. Aí você dá um git-rm. Aí você remove, beleza? Esse comportamento. Não é pra fazer esse arquivo não, esse arquivo não era o da vez. Então até isso, o git conversa com você. Se você tiver paciência pra ler, você entende o que tá acontecendo, uma vez que você sabe qual que é o propósito do git. Depois tem aqui, ó. Arquivos não monitorados. Continua ali duas pastas não monitoradas e todos os arquivos que estão dentro dela também. Mas eu quero só esse arquivo mesmo e eu quero guardar exatamente agora um ponto. Um ponto na história do git. Então eu vou chegar aqui, ó. E dar um git-commit. E aí você tem que adicionar o "-m", e informar a mensagem. Então o git-commit é o momento da carimbada. O fral, o peio, o foi. Beleza? Então, entre aspas, o que a gente fez? A gente criou. Então a gente cria a index.html. Já pra vocês se acostumando com algumas boas práticas, beleza? De mensagem, de commit. O recomendado é escrever assim, cria a index. Aí você fala assim, mas eu criei, né? Foi criado. Não. A ideia é que sempre você coloca no infinitivo ali, de forma mais direta. Porque na hora que a pessoa lê o histórico de uma árvore, ele vai ler, ó. Aqui, nesse commit, cria. Beleza? Não foi criado. Então pensa na pessoa que vai ler a mensagem, todas as mensagens. Então a pessoa tá lendo, cria tal coisa, faz tal coisa, foi feito tal coisa. Não, beleza? Fez tal coisa. É essa a ideia. Então seja mais direto, mais enfático na mensagem. Não tem problema. Porque a pessoa vai ler, né? E vai entender o rolê. E seja bem curto. Com poucos caracteres. Vai se acostumando com essa ideia. Nem vou dar critério aqui de quantos caracteres você tem que colocar por enquanto. Calma. Uma coisa por vez, né? Mas se você seguir só essa prática de escrever uma coisa mais direta, você já vai escrever poucos caracteres. Então cria index, né? Então a gente fez isso. Git commit. Quando você fizer o primeiro, quando você realizar, quando você fizer o primeiro commit, vai aparecer essa mensagem que apareceu agora pra gente. O que acontece? Todo commit é atrelado um usuário, um e-mail a esse commit. E a gente não definiu isso ainda. Repara que tá aqui, ó. Ele tá falando isso tudo em inglês, beleza? Se quiser traduzir, pode traduzir. E ele fala, ó. Roda esses dois comandos, passando o seu nome de usuário e passando o seu e-mail. Então a gente tem que fazer isso. Top. Antes de comitar. Então, infelizmente, a gente tem que fazer esse rolê. Então, git config. Então a gente vai fazer isso aqui. Ah, deixa... Ah, deixa assim mesmo, pra gente conseguir olhar a mensagem. Git config menos menos global. E isso só aparece, lembra, que é a primeira vez. Depois não aparece mais. Uma vez configurado na sua máquina, não vai aparecer mais. É que aqui eu não tinha configurado na minha máquina de propósito pra te mostrar o erro. O mesmo erro que você vai ter aí, beleza? Que não é um erro, é só um alerta, né? Tá falando... Olha, primeira vez que você tá fazendo. Por favor, faça aí, né? Senão vai dar um ruim aí. A gente vai ter que resolver essa treta aí. Não quero resolver essa treta. Então, marco bruno.br arroba gmail.com. Quebrou um pouco a linha ali, ó. Você dá um control menos. Você vai ver que eu coloquei tudo na mesma linha. Top. Então, é isso. Vou dar um entra aqui. Pronto. Agora sim, voltamos. Então, vamos ver agora. Se eu der a mesma mensagem de commit, vamos dar um git status primeiro. Git status. Vamos ver como é que tá, ó. Opa, peraí. Já enviou o commit, né? Então, já enviou o commit, mas enviou o commit com qual mensagem? Qual que é o rolê? O que que tá setado nesse commit? Pra você verificar se foi o meu nome, esse nome atual que a gente atualizou, ou se tá o antigo, você pode dar um git aqui na felicidade, ó. Git log. E aí você consegue ver todos os commits. No caso, só um, né? Deixa eu limpar que essa parte é importante a gente limpar. Deixa eu, eu vou copiar esse rolê aqui, ó, que a gente já vai usar esse rolê. Então, eu vou dar um clear, só pra você enxergar um pouco melhor. Git, clear, perdão. Clear. Aí, git log. Vamos dar uma olhada, ó. No log, tá aparecendo aqui, ó, que o autor é curso HTML CSS. Curso HTML CSS é o nome do usuário que eu tô logado no meu Linux. E o nome do e-mail é isso aqui. Tá nada a ver. Eu quero mudar isso. Eu quero mudar pro meu, beleza? Porque eu coloquei agora. Como eu acabei fazendo o commit e não decentei a configuração, eu preciso definir isso agora. Como que a gente faz isso? Legal? A gente vem com esse comando que tava exibido ali exatamente embaixo, ó. Altera o usuário e depois roda esse comando aqui, ó. Git commit menos menos amend menos menos reset alter. Então, vamos fazer isso, ó. Na felicidade. O que que ele fez? Abriu um editor de texto dentro do terminal, ó. Beleza? Esse daqui é o nano. Se você tá no VIN, eu vou falar exatamente as mesmas coisas. É muito comum abrir o VIN ou o VI, né? Se você tiver no rolê. Se você tiver no seu saudoso Windows, provavelmente vai abrir o Notepad por padrão. Beleza? Aí depende do sistema operacional, mas vai abrir isso. Se você falar assim, ah, eu não quero nem ver isso aí, então deixa assim mesmo. Então deixa assim mesmo e vai na felicidade, beleza? Mas se abrir isso e você quiser sair, você tem que dar o Ctrl X aqui, ó, pra sair. Você tem que dar o Ctrl X e você sai da felicidade. Beleza? Aí já alterou, tá tudo bonitinho, tudo beleza. Agora vamos dar aqui um outro Git log, ó. Só pra gente ver. Aí já autorizou ali. Então é só entrar e sair. Ele vai mostrar a mensagem e você sai. Pra você sair, no meu caso, foi o Ctrl X que eu tô no Nano. No seu caso, se você tiver no VIN, você vai apertar o ESC uma vez, dois pontos, igual eu tô fazendo ali, ó, aparecem aqueles dois pontos, Q e dá um Enter. Se não sair por algum motivo, você vai fazer isso aqui, ó, ESC de novo, dois pontos, Q, exclamação e dá um Enter. Aí ele vai sair do VIN. Se você não sair do VIN, relaxa que tem um monte de gente que não conseguiu até hoje, beleza? Mas procurando na internet, você vai entender essa piada que tem uma galera que não saiu do VIN até hoje. Então, esse é o rolê mesmo. A gente já conseguiu definir legal e já tá tudo marcado nossos commits. Só que se eu der um Git status aqui na felicidade, ó, eu só tenho um nó. Então, deixa eu voltar aqui, dar um Clear. Eu vou dar um Git log de novo pra te explicar o Git log com calma, ó. Repara que no Git log tem algumas informações interessantes. Commit, que é o que a gente fez. E essa mensagem bizarra, essa mensagem é o identificador do ponto na nossa árvore. Porque se um dia a gente quiser voltar pra esse ponto específico, que foi onde a gente criou a nossa índex, pro estado do código ficar apenas com a índex novamente, a gente vai ter esse nó aqui que vai ser a referência, esse ponto, né? Esse ID. Vamos chamar de ID? Identificador. O seu RG. O RG do rolê, né? O RG não, que é o RG. É estadual. É o CPF. É o CPF do rolê. Depois tem o autor, que é a pessoa que fez. E a data. Tá vendo que eu não preciso me preocupar com a data, beleza? E tá falando aqui até o timezone, tá vendo? Bem legal, bem feliz. Então tá tudo bem completo. E por último, a mensagem. Lembra, por isso que é importante você ler a mensagem e saber cria a índex, beleza? E esse Headmaster, mais pra frente a gente vai entender um pouquinho desse rolê. Talvez não nesse curso, talvez em algum outro, porque não é necessário por enquanto. Top. Então vamos acreditar no que eu tô falando. Agora se eu der outro Git status, eu vou dar um Enter, vai listar de novo. Você não tem esses arquivos monitorados. Só que agora, como a gente já fez um commit, eu quero comitar tudo de uma vez, beleza? A gente já sabe o que a gente fez aqui com essa tarefa. A gente criou a índex, mas o que a gente fez foi criar o header. A gente criou o cabeçalho inteiro, tá tudo funcionando no nosso cabeçalho, beleza? Eu vou fazer assim, ó. Git edge ponto. O que esse ponto vai fazer? Em vez de a gente comitar arquivo por arquivo, um por vez, a gente vai dar um ponto e dar um Enter. Ele vai seguir todos os arquivos. Olha como é verdade. Git status. Enter. Todos os arquivos, ó. Assets, image, log. CSS index ponto CSS e CSS reset ponto CSS. Então, os três arquivos que a gente tem, está aqui, ó. Já está aguardando para ser guardado o estado no próximo commit. Aí vai criar mais um nó, mais um ponto na nossa árvore, que depois, eventualmente, a gente pode voltar, caso a gente queira. A gente tem o histórico de todo o nosso projeto. Então, vou dar um git commit menos m e o nome da mensagem. O que a gente fez é criado, né? A gente criou o rolê do nosso header. A gente finalizou, né? Então, você pode chegar aqui, ó. Criado o nosso header. Não, você não vai fazer isso, beleza? Não é isso. Top de mensagem curta, direta. Então, cria o header. Pronto. Enter. Feliz. Bem de forma direta. Então, git push e enter. Mentira. Esse git push deleta. Olha o hábito aí. Eu dei spoiler, hein? Foi... Brau. Zoia a série. Beleza? Esse spoiler que eu dei é bom pra você ter curiosidade. Mais pra frente, eu vou explicar o repositório remoto. E aí, o git push é um hábito. Ah, putz, terminou o commit. Dá o git push. Tristeza, hein? Te mostrei um spoilerzinho. Me desculpa. Mas é só isso mesmo, ó. Se a gente voltar no código aqui, esquece o push por enquanto. Mas fica com ele na mente aqui. Eu já vou te explicar. Se você der um clear aqui novamente, olha que interessante. Git log, ó. Vou dar um enter. A gente tem as duas mensagens de commit agora. A primeira, que tá pra baixo, sempre a última mensagem vem aqui no topo. Beleza? Também você pode verificar pelo tempo, né? Dá pra verificar pela hora aqui, de boa. A primeira, a gente criou a index. E a segunda, criou o header. É isso. Bem tranquilo, bem feliz. A gente criou o header, tá tranquilo? Foi o que a gente fez. Se eu quisesse voltar, como é que eu volto pra esse ponto aqui? Você precisa agora saber disso? Então, não aprende. Beleza? Lembra a calma pra aprender, que eu falei pra você que é bem importante. Agora é a hora de manter a calma. Não aprende o que você não precisa, por enquanto. Vai chegar um momento que você vai precisar voltar pra um commit anterior, porque você acabou fazendo algo errado no commit que você tá. Beleza? Então, calma. Relaxa. Lembra da hora de respirar? Respira aí, na paz. E depois você volta pra esse rolê. Beleza? Mas aqui é o git log. Esse git log, então, esses comandos são muito úteis. Que a gente viu. Git add, que a gente tem aqui na felicidade. Que a gente fala pro arquivo ser seguido. A gente vai falando quais arquivos que a gente quer seguir para o próximo commit. A gente pode ter feito a autoriação em 10 arquivos. Muitas vezes você quer fazer o commit só de 2. Porque você já terminou. E aí você começou uma outra coisa e de repente você tá com medo de zoar o seu projeto. Eu já fiz isso. Aí você guarda aquele estado daqueles arquivos pra poder voltar caso você precise. Beleza? Essa é a ideia. Então, você já tem aqui garantido se você fizer isso. É o git add. Depois de adicionado, você precisa guardar a mensagem, né? Pra guardar o estado mesmo do arquivo, você precisa ter uma mensagem junto a esse estado. É esse nó que você tá guardando na árvore. Aí é o git commit. Na felicidade, sem problema nenhum. E é só. E aí pra você ver como é que tá, como é que tá todos os commits, é o git log. Então, esses são os mensagens. Não esquece que no git commit, né? Git commit, tem o "-m", e entre aspas a mensagem. Sem colocar a mensagem pra ficar um pouco mais agradável. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É um vídeo bem passo a passo, assim. Se você ficou com qualquer dúvida, lembra de perguntar no Discord sem problema nenhum. Valeu aí. Obrigadão. E bora pro próximo aí, ver o que é esse git push, né? Será que é o próximo vídeo que eu vou mostrar isso? Não sei. Fica na dúvida. Bora, partiu. E aí E aí E aí Tchau.